Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e te desejo que nesse dia a mão de Deus repouse sobre você e sobre sua família e derrame as suas bênçãos de prosperidade, de provisão, de cura e de libertação. E eu quero hoje te convidar a orar comigo e que o Senhor venha tocar o seu coração e te trazer a resposta que você tanto precisa. E que a mensagem de Deus nessa manhã venha abençoar a sua vida e trazer o conforto para suas dores e aflições. Então coloque o seu pedido de oração junto com o seu nome aqui nos comentários, que eu vou estar orando por você. Curta e compartilhe este vídeo, pois assim a palavra de Deus vai alcançar mais vidas. Repita novamente para profetizar a sua bênção. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos ter sustentado até hoje. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ensine a perdoar o pecado dos outros. Queremos, meu Pai, te pedir que tome conta da nossa vida, neste dia que se inicia e que vá na nossa frente, abrindo todas as portas e caminhos. Cuida da nossa família, Senhor, do nosso lar, do nosso trabalho e das nossas finanças. Livra-nos, Pai querido, de toda mentira, inveja e difamação. E de toda maldade, disfarçada de bondade. Afasta-nos, Senhor, de todos os sentimentos negativos e de toda obra do mal. Mostra-nos, meu Deus, para onde devemos ir, por quais caminhos precisamos andar, para viver o nosso propósito que o Senhor preparou para nós. Ensina-nos, meu Deus, tudo o que devemos aprender. Mostra-nos, Senhor, como podemos melhorar cada dia a mais. Ajuda-nos, meu Pai, a crescer com os nossos dons e talentos, herdados de Ti. Pois desejamos servir ao Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que abra os nossos olhos para todas as coisas que devemos saber. Se existe algo escondido na nossa vida, que o Senhor nos mostre, para podermos enxergar as coisas como elas são. Se estão tentando armar uma cilada contra nós, se os planos do inimigo querem nos destruir, que o Senhor nos revele agora, para não ficarmos confundidos ou enganados. Não permita, Senhor, que o mal triunfe sobre nós. Faça com que os planos do inimigo não prosperem na nossa vida. E impeça toda a obra das trevas de nos tocar. Pois confiamos em Ti, Senhor, em nos proteger e nos guiar. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar os nossos projetos e as nossas preocupações em Tuas mãos, em Tuas mãos, e descansar em Teus braços, de amor e de paz. Pai querido, a Tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmos 59, versículos 1 e 2. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que nos conceda o livramento de todos os nossos inimigos. Afasta de nós, Senhor, todos os nossos agressores, e nos livra do homem mau e violento. Defende-nos, meu Deus, dos que praticam a maldade, daqueles que se levantam contra nós, e que lançam setas venenosas, e preparam armadilhas para nos derrubar. Ó Senhor, não permita que nos ataquem e que destruam nossos sonhos. Que nos enganem e que zombem da nossa frente. Fortalece-nos, meu Pai, e nos ajude a suportar os desafios e a ultrapassar os obstáculos. Que a nossa luta nos ensine a confiar cada vez mais em Ti e nos Teus propósitos para a nossa vida. Que o Teu amor conforte a nossa alma e nos ensine a entregar todos os problemas a Ti. Que a Tua mão abençoe a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Que o Teu poder restaure os relacionamentos em crise e os casamentos desgastados pelo tempo e pelas dificuldades. Que o nosso lar seja completamente preenchido pelo Teu amor e pela Tua harmonia. E que leve embora toda a ansiedade e angústia da alma. Que a Tua misericórdia perdoe todos os nossos erros e fraquezas. E que a Tua luz ilumine todas as trevas do nosso caminho. Vem, Senhor, e abastece os nossos celeiros com a Tua provisão. Transborda o nosso cálice, meu Pai, e derrama a Tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Libera, meu Deus, todos os caminhos que estão fechados. Abre todas as portas que estão trancadas. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Corta os laços de morte. Destrói com toda a obra de macumba, de feitiçaria e bruxaria. Acaba com toda a magia das trevas. Tira setas inflamadas de ódio. E joga por terra com toda a obra do maligno da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da multandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti para que nos conceda o livramento dos nossos inimigos. Dos agressores, homens violentos e de todos que praticam o mal. Não permita, meu Deus, que eles venham a nos tocar e que a sua maldade nos alcance. Proteja-nos, Pai querido, debaixo das tuas asas e nos abriga no teu esconderijo secreto. Fortalece-nos, Senhor, com o teu poder. Restitui os nossos sonhos. Restaura os nossos planos e realiza os nossos projetos. Permita, meu Deus, que este dia seja abençoado por ti, com muitas vitórias e grandes conquistas. É isso que te pedimos, meu Pai. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.